Bom dia, boa tarde, boa noite! Nós somos aqui do canal Estado Imaginário e hoje com uma convidada mais do que especial Maria Vitória Não é Maria Vitória? E aqui para continuar a nossa situação de falar de filmes infantis e desenhos a Maria Vitória vai falar a impressão que ela teve se ela gostou ou não do filme Aladdin Certo? Agora é com você querida, vamos lá Bom, o filme do Aladdin vale muito a pena assistir porque é super hiper, mega legal e vocês tem que ter noção de como faz você se sentir emocionada Quanto que eu chorava no filme É quase, você não chorou? Não, não chorei, quase que eu chorava O que você gostou mais? Eu gostei muito mais da parte que a princesa canta, porque é super legal muito e também tem todos os personagens do filme do Aladdin, são bem legais mas o que eu mais gostei, é claro foi do Aladdin e da princesa Como é o nome da princesa? Eu não lembro É... Como é o nome da princesa? Eu esqueço Jasmine É, a princesa Jasmine É Jasmine? Jasmine No filme Estou sabendo bem No filme normalmente da Jasmine e da Disney ela é super diferente dos cinemas porque a impressão é que no filme dos cinemas o cabelo dela fica solto e ela não é a mesma não é a mesma Não é a mesma? Como assim, do desenho está falando? É, do desenho não é a mesma mas já no cinema é ao contrário O filme começa já assim aí você vai falar Ainda não valeu a pena vir assistir Não, valeu sim, gente Vale a pena assistir No começo é um pouquinho chato, né? Não sei se vocês vão gostar Mas quando começa a emoção aí sim é super legal Você gosta das músicas do desenho mais do que do filme? Ou tanto faz? Não, do filme Do filme Eu amo a do filme Ah, é? Melhor do que do desenho? Muito Você assistiu várias vezes o desenho? O desenho Bom Eu vou falar a verdade O desenho eu nunca assisti Nunca assistiu? Só assistiu partes no YouTube, né? Todo mundo ama YouTube Eu também I love YouTube Aí No cinema a gente não é tão I love Eu acho mais do YouTube Você gosta mais do YouTube do que do cinema E você assistiu o desenho do Aladdin só no YouTube Só partes É, mas também tem no YouTube o filme que passou no cinema Ok Ok E aí você gostou mais do filme do que do desenho É Eu sempre gostei mais do filme do que do desenho Então antes você vai falar mais alguma coisa do filme? Tem mais a coisa para falar? Bom, se você quiser Pode Pode falar à vontade Pode falar à vontade Porque depois você falou que vai cantar a música Não é isso? É Então pessoal Ela vai terminar o que ela tem que falar Depois ela vai ter a música dela Certo? A música dela Ela vai cantar uma música do filme Aladdin Só que é o seguinte Pessoal Não esquece aí Se inscreva no canal Ative o sininho Se inscreve no canal Para ficar legal Se inscreve no canal Ative o sininho Faz um comentário aí Comenta sobre a participação da Maria Vitória Ok? Olha aí Tá vendo? Maria Vitória Então vai Você falou que quer falar mais sobre o filme O que você quer falar mais? O filme Olha Eu sempre, sempre, sempre quis ter essa coisa que minha mãe nunca deixou O macaco prego É Eu quis sempre ser o macaco prego Porque eu acho os macacos engraçados Além de dar línguas A vestíola A fralda Bom Se eu tivesse Eu ia botar tudo isso no meu Se fosse menina Óculos Bonezinho E os legais do macaco Quando você fala Para ele fazer uma coisa Tipo Super homem Ele pula Vocês ficam deitadas É uma técnica Que eu já tentei Em um macaco Mas não deu certo De mentira, tá? Mas no de verdade Eu vi em um filme Que vocês deitam Aí o macaco Fica em algum lugar alto E pula em cima de você É sinistro isso E é super legal Nenhuma pessoa Eu acho que é do Brasil Tentou fazer isso Com o macaco E tem o macaco No filme do Aladim É, tem É o macaco de estimação Tem, tem É no filme do Aladim No filme Quibi Outro filme? É, outro filme do macaco Você gosta de filme de macaco? Gosto de macaco Muito macaco Muito? Eu amo macaco Mas vamos mais do meu cachorro Que é o nome dele Ó gente Ó gente Minha mãe é meio doida Porque ela botou O nome do meu macaco De gin Que é o nome de uma bebê Do meu macaco Ou do seu cachorro? Do meu cachorro Ele é bebê E a raça dele é um lulu Ah é? Eu vou falar A raça inteira Que é o lulu da palmerândia Tá, então anuncia aí agora Que você falou do macaco Do seu cachorro Da sua mãe Do Aladim Que você vai fazer Uma cantoria aí De uma música do Aladim É, uma cantoria Depois a gente coloca O editor vai colocar O nome da música Certo? Quem é o editor? O editor é o Ó, tá caindo aqui A câmera aqui Vamos lá O editor é o Rafael Coelho Que nasceu a filhinha dele agora Coelho? É É um coelho? Que nasceu a filhinha dele agora A Maria Vitória A Maria Vitória Que nasceu a filhinha dele agora A Maria Flor Então Maria Flor É Gente, vocês viram A Rafaela Que é a minha prima Gravando com o Jefferson Aqui Por favor, botem Por favor Botem Rafaela Rafaela bem joqueira Porque ela tem um namorado E ela não larga ele É sinistro Por favor, gente Botem isso Por favor Bote isso Tá bom Então beleza Agora fala então Que é pra gente terminar por aqui Dar tchau pro pessoal E seguir o canal Tchau pessoal Siga o canal do Jefferson Tá bom E compartilhe esse vídeo Com seus amigos Com seus pais E peçam pra ele se inscrever Também no canal do Jefferson Tá bom Que é o estado imaginário Gente É, estado imaginário Até daqui a pouco a música Com a música dela Com a música que a Maria Vitória vai cantar Tchau 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 Se inscreve no canal Pra ficar legal Se inscreve no canal Pra ficar legal